Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Diga, eu quero conhecer mais de ti Diga, cante, vamos Quero conhecer mais de ti Levante as suas mãos e cante, Espírito vem, diga Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Você consegue cantar mais alto? Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito Santo Diga, cante, diga Eu quero viver algo novo Faz meu coração Faz meu coração arder de novo Faz meu coração arder de novo Faz todo medo Fazendo toda medo desaparecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver Eu quero viver algo novo Eu quero viver Faz meu coração até de novo Fazendo Todo medo desaparecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vamos queimar por Ele Vamos queimar por Ele Vamos adorar a Ele Vamos adorar a Ele Diga Vamos adorar a Ele Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Desce aqui Senhor Queima Queima minha vida Queima tudo que não provém de Ti Queima 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 Queima